E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar, e ainda também te convence Salve rapaziada, MS na voz, e seja bem vindo aí pra mais um vídeo O vídeo de hoje um pouco triste rapaziada, falando do caso do MC Long Que foi parar no hospital, e tava bastante mal, fez até um vídeo aí rapaziada Mostrando que passou muito mal no hospital, né E todos os fãs aí, todos os seguidores, vamos passar energia positiva aí Um cara que é muito referência, um cara bastante humilde da hora E vamos passar energias positivas rapaziada Pra que ele venha logo, fica bem, e estourar novamente Que ele está com esse propósito de estourar novamente Tá escrevendo bastante, gravando bastante, e ele vai estourar novamente Então vamos passar energias positivas, e fica aí com o vídeo dele aí, no hospital falando Eu tô bem, família, entendeu? Já já eu acho que eu vou ganhar... Já já não, amanhã ou depois aí, eu vou sair da UTI Tô na UTI aqui ainda, entendeu? Quase morri aí Aconteceu uma parada muito estranha comigo Fiquei o dia todo produzindo um monte, trabalhando, gravando as músicas, pá e tal Chegou uma hora da manhã, comecei a sentir uma febre forte Aí cheguei num hotel que eu tava hospedado aqui no Tatuapé aqui Fui pro hotel dormir com meus filhos Chegou lá no hotel, comecei a passar mal mais ainda Comecei a vomitar um monte de sangue Vem parar aqui Mas tô melhor agora, família Daqui pra frente agora é só se cuidar e ficar de boa Tá bom, amo vocês, família Obrigado por tudo aí Não foi dessa vez não, hein Ainda vou fazer muita história ainda Não vou conseguir estourar de novo, em nome do Senhor Falou, família, amo vocês Que diferença pros meninos que tá começando agora, né, pai O Chapa fez até uma letra aí também Da hora de satisfação, colocou meu nome aí Inspiração pros moleques mais novos aí E os caras que também tão acompanhando, né Os nós aí do início aí, pra mim é mó satisfação total, tá ligado? Deixa eu perguntar pra tu O que que falta na sua carreira, o que que você falaria? Na sua vida, né, o que que falta? Não, na minha carreira também pode ser assim Na minha vida não falta nada Porque eu agora tô com Deus, então eu tenho Deus e eu tenho tudo, tá ligado? Mas na minha carreira Falta uma estrutura de planejamento, eu acho, tá ligado? Planejamento da hora Falta ter bastante trabalho Trabalho intenso, entendeu? Talvez o tempo que eu fiquei agora cuidando dos meus filhos Como veio a pandemia, etc Até um pouco, até mais antes, tá ligado? Faltou um pouco de trabalho, tá ligado? Tipo, como que eu devido Devido Tipo, não ter alguém pra ficar em cima, sabe? Cobrando Cobrando, falando assim, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo Então Como eu já tinha tudo que me Sem esforço, sabe? Aquela vida sem esforço Acorda, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo Então aí você fica ali, né? O comodismo Aí veio o comodismo e talvez deu uma Tá ligado? Deu uma desalavancada do sucesso Mas eu creio que eu tenho tudo pra vencer ainda Falta só um planejamento mesmo, direitinho assim A voz é boa, tenho bastante público Tá ligado? Tenho A maioria das pessoas que me seguem Fala que meus sons novos estão bons Então Isso aí que é a motivação, né, irmão? Então Só acertar a mesma letra e Poder trabalhar firme de novo Juntamente com meus parceiros O que que você é fã e parceiro dele? Pra que que você acha que falta aí na carreira do homem? Mano, é que é um ponto de vista que nós temos um pouco diferente É tipo a atualização de hoje em dia, né, meu mano? Porque ele, da época que ele só subiu no palco Cantava, não tinha esse YouTube que nós temos hoje O Facebook atualizado, o Instagram Tá ligado? Mexer na plataforma Isso que ele não sabe é mexer na plataforma Estudar a plataforma, na verdade, né? Que nem eu sei mexer hoje Mano, o que você acha de nós Chamar o Lon, tocar as ideias E a gente apresentar um projeto pra ele De carreira, rapaz Você não quer carreira? De carreira, irmão O Toguro vai entrar com a força que ele tem Que é de divulgação E te colocar lá, pai De novo Onde você sempre teve Seu lugar Agora você tem que tá lá de novo É verdade E eu tô na frente Eu falei pra Toguro Eu tô na frente Eu já tô na caminhada também na música um dia Vai produzir Um ou seis músicas Sete músicas pra você Eu não vou te pedir nada Você vai pedir só a sua presença E o seu talento E a sua voz E o resto da musicalidade Às vezes entra com... Não é sábio Eu tô junto com vocês, parça Tá ligado? Mas é... É tipo assim Eu tenho aquele ditado dentro de mim Tá ligado, mano? Tipo, eu sempre fui assim, mano Que olho gordo não entra na China Tá ligado, mano? Então, tipo assim... É isso, pai? Primeira vez que eu escuto isso, mano Você não quer falar isso, né? Então, tipo assim... O olho gordo não entra na China Então, tipo assim... E é dano que se recebe, tá ligado? Então, tipo assim... Eu quero compartilhar meu talento com a gente Pra gente poder ter frutos em troca disso, tá ligado? E vocês me ajudando aqui Eu tenho certeza que a gente vai recolher bons frutos Concorda, Toguro? Fala você Da hora mesmo Eu fico grato a Deus primeiramente E as minhas amizades aí, tá ligado? E a oportunidade que vocês estão me dando aí Pra gente poder alavancar umas músicas da hora Porque, tá ligado? A gente... Tipo assim, eu tenho muitas músicas escritas novas, no caso Que eu me atualizo todo dia Eu faço música acompanhando as gerações de hoje e tal As músicas dos moleques que eu acompanho Eu vou lá, idealizo e monto minhas ideias em cima da parada Só que da minha vertente, entendeu? Então, eu tenho 100 músicas, dá pra gente estudar O projeto que a gente vai fazer e tal Uma parada da hora Pra gente mandar a marcha Aí vocês escolhem as músicas Eu deixo vocês escolher a metade Eu escolho a metade As que eu aposto mais As que vocês gostam mais Você tem 100 músicas na cabeça aí, pai? É, na verdade eu tenho... Tem umas 50 eu tenho No crânio aí Uma por uma... Tudo nova Que ninguém escutou ainda, tá ligado? E tipo assim E o resto tá tudo no meu iCloud, tá ligado? Caraca Então é isso que você falou Você precisa do cara Eu vou ser o cara que vai... Pode ir parar Mas tá junto Fechado Eu vou ser o cara que... E o que a gente vai lá pra ele, pai? Seis clipes Você que gosta de rap De funk Tem vários lançamentos lá Então me segue lá E você que não é inscrito Já se inscreve no canal Só clicar nesse nomezinho vermelho aí E tá inscrito E ative também o sino de notificações E não esquece também De deixar o seu like, rapaziada É nóis Valeu Tamo junto E você que gosta de rapaziada 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 Obrigado.